O meu projeto de estudo tem a ver com a cinemática. A cinemática é onde a gente estuda o movimento. O movimento realizado pelos braços, pelas pernas, todo o corpo como um todo durante a realização de alguma tarefa. O que a gente procura analisar aqui é o ângulo das articulações, como as articulações estão se posicionadas enquanto a pessoa realiza uma tarefa, quanto tempo ela leva realizando essa tarefa e também com que velocidade o membro ou o membro superior, os braços, eles se movimentam durante a realização de atividades normais. E a gente realiza essas avaliações por meio de um conjunto de câmeras, que talvez vocês estejam vendo aqui atrás, elas são câmeras de infravermelho que filmam determinados marcadores que a gente cola no corpo das pessoas e a gente consegue observar o movimento desses marcadores enquanto as pessoas estão realizando as tarefas. Enquanto a pessoa se mexe, o marcador vai acompanhando o movimento. A câmera de infravermelho vai pegar só o movimento do marcador, ela não vai filmar a pessoa, ela vai filmar só o reflexo da luz infravermelha que vai ser emitida por essa superfície acinzentada. O nosso intuito com essa pesquisa toda da cinemática é avaliar a qualidade do movimento das pessoas que sofrem a lesão do técnico daquial, entender com que qualidade elas estão realizando os movimentos depois da lesão para poder ajudar a entender quais estratégias de realização seriam melhores para tratar essas pessoas e também para entender quais efeitos existem dessa lesão nervosa na hora que o cérebro precisa se planejar para organizar o movimento. Que dificuldades o cérebro enfrenta para poder realizar um movimento adequado sendo que a pessoa tem uma lesão. Então a gente trabalha com essas duas perguntas. Responder como tratar melhor as pacifes no futuro e entender o que está acontecendo com o cérebro. Atualmente a gente tem aqui no laboratório duas tarefas sendo analisadas aqui com os pacientes que sofrem a lesão do prédio subbraquial. Uma tarefa ela envolve controle postural e movimento dos membros superiores. É uma tarefa que a pessoa tem que ficar em cima de uma plataforma e encostar no painel com o indicador. Posição 3 O que a gente está tentando entender é se essa necessidade de ter que controlar a postura e mover o braço ao mesmo tempo ela tem uma demanda maior no sistema nervoso e pode implicar uma dificuldade maior em realizar um movimento com os braços. Em comparação com essa tarefa, que é uma tarefa mais difícil, a gente tem uma outra mais simples em que a pessoa só tem que levar um copo até a boca. Nossa ideia é justamente comparar essa tarefa mais simples em que a pessoa só tem que mexer o braço com essa tarefa que é mais complicada em que ela tem uma questão em que é controlar o corpo e mexer o braço ao mesmo tempo. Obrigado. Obrigado.